O que você achou que foi autobre? Eu quero falar que estou aqui com uma raça. Eu quero falar que estou aqui com uma raça. Você está se habituando aqui ao Brasil? Não tem uma estrutura muito quente? Como é que se achou? Está no clima? Eu quero falar que estou aqui com uma raça. Eu quero falar que estou aqui com uma raça. Eu quero falar que estou aqui com uma raça. Ele está dizendo que nunca. Não tem uma estrutura de origem. Para o Brasil e para o mundo.